Certo? A gente tem que lembrar que a Constituição americana é feita de cinco pontos. Constituição americana. Cinco pontos. Como é que a gente não consegue apresentar um projeto em dois parágrafos, em três, cinco minutos? Do que o projeto é feito? Nós é que não temos pragmatismo, nós que não temos clareza do próprio projeto. Para torná-lo, ele é claro. Você entendeu? Ele é isso, isso, isso. Ah, que legal, mas como funciona isso? Daí você vai, daí você entra. Mas ele tem que, em dez minutos, de reunião, se ele for interrompido, se ele infartar, se acontecer qualquer coisa, ele entender o teu projeto. Já foi. Se o secretário interromper, bom, dali para frente é mais detalhes. Você tem que ter um resumo claro dos objetivos, a necessidade da sua existência. Isso eu acho muito importante, eu até utilizava isso como filosofia da minha empresa. A gente não faz apenas projetos bons, mas necessários para a sociedade. Eles têm que ser necessários. Eles não são feitos porque o artista pensou, porque é bacana para aquela turma. Não. Tem que ter uma função, de fato. Porque vocês também estão se utilizando de dinheiro público. Então, vocês também têm a responsabilidade de tornar isso importante para a sociedade. Dinheiro público não é para fazer os quereres individuais. seus quereres individuais, você faz com o seu dinheiro. Não com o dinheiro público. Então, ele tem que ter um motivo da sua existência, esse motivo tem que ser real. Faça um organograma do projeto e deixe claro para todos os participantes seus objetivos. Desenvolva um plano financeiro e orçamentário acurado. A gente não chegou a trabalhar, de fato, nos orçamentos. Mas, certamente, esses orçamentos têm uma série de questões também para serem discutidas. Hoje, nós falamos, Antônio, de um projeto. Ele me falou, Ah, o projeto é de R$ 897 mil, que é uma montanha de dinheiro. R$ 897 mil, bastante dinheiro. Mas, para fazer um espetáculo, com um cenário relativamente complexo, com 104 apresentações. Imediatamente, nós vimos que, obviamente, cada apresentação custa, na sua integralidade, R$ 8 mil. Mas, você não paga só os artistas. Você tem que pagar, você tem que fazer mídia. Então, nós falamos, vamos pegar esses R$ 867 mil e vamos tirar os 25% do administrativo, captação de recursos e comunicação. Então, já não são R$ 827 mil. Nós já estamos falando de aproximadamente R$ 600 mil. Já caiu para R$ 600 mil. Então, você divide R$ 600 mil por 104 mil. R$ 5 mil e pouco. Aí, dentro desses R$ 5 mil e pouco, por apresentação, dentro desses R$ 600 mil, obviamente, tem custo do quê? De alimentação, de transporte, de cenário. Esse troço tem um cenário, que quebra, que acontece. Tem um cenário. Então, vamos pensar que desses R$ 600 mil, nós tiramos mais 10% para essas coisas. 10% é muito pouquinho. Mas, vamos dizer, ainda com 16 pessoas no palco. Essas pessoas não precisam comer, afinal de contas, não precisam de nada. Elas surgem no palco e somem, desaparecem. Então, elas não precisam comer, não precisam de transporte, não precisam de nada. Então, 10% está bom. Elas não têm... Estão ali para isso. Então, você vai para 540 paus. Você divide isso em 104. apresentações. Dá R$ 5 mil. Certo? R$ 4.800. Aí você pega esses R$ 4.800 e divide por R$ 16. Alguém fez algum orçamento errado. Ou, o que acontece, como aconteceu nessa reunião que eu tive à tarde, mas eu não preciso pagar os artistas, preciso? Aqui está garantido a luz, o som, o transporte, a alimentação, tudo. Os artistas vão na bilheteria. Que é o que acontece. Então, gente, desenvolver... Porque as coisas... Muita gente fala, mas eu não pus isso, porque senão o projeto ia ficar muito grande. Eu não pus mídia, não pus propaganda, senão o projeto ia ficar muito caro. Querido, é isso que torna o projeto factível. É isso que torna o projeto vendável ou comprável, como eu digo. Não é o teu custo artístico. O cliente quer ir lá saber se você vai ter curso artístico, se você vai ficar um ano ensaiando. Não é do interesse dele. Ele quer o produto final. Ele está pagando pelo produto final. Então, a gente tem que entender também que a relevância do mercado, na área da cultura, o fator, a captação de recurso, não está pelo valor absoluto dele. Ou seja, se ele custa 100, 200 ou meio milhão. Está na relação da eficiência dele com as demais propostas que estão sendo feitas no mercado. Então, ele pode valer. Não tenha medo de fazer um projeto de 300 paus. Contanto que esses 300 mil reais sejam absolutamente justificáveis. Eu não estou dizendo para colocar gordura ou para tomar dinheiro sem precisar. Mas você tem que tornar o projeto real. Este, certamente, deve ser um projeto de 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. Ah, não, mas não vou fazer isso, porque é um número assustador. Então, não faça 104 apresentações, pô. Faça 40. Em algum lugar, a tua conta não vai fechar. E o cliente sabe disso. Porque essa conta que eu estou fazendo aqui, rapidinha, é a minha lógica permanente de pensar a cultura. Todos os projetos que me trazem, tem uns malucos que ainda falam, vou botar um banquinho e violão, eu quero 450 mil. Do mesmo jeito, eu falo, não, você enlouqueceu. Eu não vendo um negócio desse. Porque isso não tem lógica. Eu estou com esse problema em um outro projeto. Tenho aí um projeto. Eu estou atuando como diretor. Eu estou absolutamente irritada, porque tem um técnico, até vou citar qual é a área, um organeiro, sabe o que é organeiro? Que recupera órgãos. Um organeiro, sabe quanto que esse organeiro solicitou para recuperar um órgão? Aqui de um órgão que vai ser de uma igreja aqui de São Paulo? 230 mil para ele ficar dois meses trabalhando. Ou seja, é 115 mil por mês. Vocês acham que isso tem algum sentido? Para mim, é imoral. Mas o Ministério aprovou. É imoral. Ela está lá no projeto, aprovado pelo Ministério. Eu estou mega questionando essa história. Estou questionando mesmo. Mas está lá. E como é que um país que tem, há 20 anos, uma lei de incentivo recuperando o orguinho aqui e ali, não montou uma escola para que tenha profissionais que saibam fazer esse troço? Só vem da Alemanha, vem de não sei de onde, a preço de ouro. E há 20 anos nós estamos produzindo. Nós estamos recuperando órgãos. As pessoas não querem. É uma coisa meio. É como a música. Nós estamos, como eu falei para vocês, nós estamos há 20 anos com essas leis e continuamos a ter 60% das principais orquestras do Brasil com húngaros, búlgaros e russos sentados, porque nós não formamos uma escola de arcos. em algum lugar tem um problema muito sério. Porque esses projetos de recuperação de órgãos são caríssimos e as verbas utilizadas para as orquestras e para essas séries internacionais de música clássica são de valores altíssimos. Em algum lugar tem algum problema que o Ministério não está enxergando. Mas aqui, gente, desenvolva um plano financeiro e de orçamento acurado. Acurado não é gordo, não é a mais, mas é o que precisa. Nesse ponto, eu sempre coloco que o exercício de fazer o projeto para a lei, mesmo que você não a utilize, é um bom exercício. Porque nesse ponto o Ministério oferece, de fato, um tipo de informação planilhada com todas as planilhas que faz com que você lembre e pense em uma série de coisas que você não tinha pensado. Eu já ouvi de produtor, de artista, falar que nem pego aquelas planilhas porque daí eu vejo que tem tanta coisa para pôr ali e daí o meu projeto vai ficar caríssimo. Mas se você tem que fazer aquelas coisas, quem é que vai pagar aquilo quando surgir a oportunidade de fazer? Você vai tirar do seu bolso. Então, quer dizer que o seu trabalho não valeu nada? Percebe? A lógica. A lógica do valor absoluto e do valor relativo. Então, gente, os primeiros contatos. Sorria para todos. Sorriso é uma boa ferramenta. Ele abre portas e é carteira dos clientes. A língua universal. O empresário tem que se relacionar bem com as pessoas se quer conquistar clientes e estabelecer boas parcerias. Isso é um fato. Vamos ser... Parece que é óbvio. Mas eu estou trabalhando com algumas pessoas, com alguns artistas. Outro dia eu estava do lado de uma delas e um cliente ligou. Ele falou assim, Alô, tudo bem? Ah, tá. Não, você quer um orçamento? Ah, tá bom. Então eu vou ver, não sei o quê. Desligou. Eu falei, quem era? Ah, o cliente tal. Eu falei, você está louco. Fala, oi, fulana. Tudo bem? Como é que você está? Ah, não sei o quê. Claro, a pessoa está te procurando. Parece que você está fazendo um favor para ela. Aí ele começou a mudar e viu que a resposta é diferente. É lógico. A gente entra... Primeiro que a maioria dos artistas ou dos produtores entram no cliente já achando ele um horror. Já achando ele um competente, um incessível e burro. Completamente imbecil. Como é que você vai lidar com esta pessoa? Se você carrega isso com você. Se você compreender que não, o cara... Se você compreender que ele não sabe do teu negócio. Então nos seus primeiros dez minutos você tem que apresentar o projeto, trazer valores e referências que ele conheça, colocá-lo mais ou menos nesse universo, porque ele desconhece de fato. E isso não é ignorância. É lógico, é ignorância do seu assunto. Mas não é imbecilidade. Senão todos da cultura seriam imbecis em relação a todas essas questões. E não somos. A gente só desconhece a ferramenta. As pessoas chegam para captar recursos já com ódio do empresariado. Eu não entendo isso. Então a gente tem que realmente rever os nossos valores, como, que tipo de troca a gente quer ter. Seja claro com o seu projeto. Estabeleça e esclareça as fontes de apoio do projeto. Estabeleça as relações do projeto, do espaço e dos envolvidos. Antônio, aquilo lá que nós falamos. Se você não tem data, não tem teatro, não tem nada, você está vendendo o quê? Uma vontade, uma super boa vontade de fazer alguma coisa? Ele tem que ser real. Crie métodos de avaliação de resultado. Indique os benefícios e impostos oferecidos. Credibilize as instituições proponentes. Você tem que fazer com que o cara acredite no teu trabalho e na tua empresa. Apresente um plano claro de divulgação, com detalhamento de visibilidade, formato, frequências e distribuição. Estabeleça as fontes de apoio para redução orçamentária. Isso é muito importante. A gente não precisa jogar 100% do custo no investidor. Nós temos vários mecanismos na área das artes que podem minimizar os custos. Analise as ações de concorrentes diretos e como está o mercado, para você até poder fazer referências e saber aonde entrar, em que nicho especificamente você vai entrar e por que o seu tem diferencial dos outros. Busque informações estatísticas, setoriais, para suportar os valores do projeto. Isso ninguém faz. Às vezes, nós estávamos falando outro dia do Ernesto, falando da música barroca. Se a gente pegar as estatísticas globais, é um dos setores da área da música que mais cresce no mercado europeu. Se você não falar isso para o teu investidor, ele não vai... É aquela coisa de gerar importância, é dar a importância, agregar importância para ações que muitas vezes... Quem é que sabe de música barroca? Ninguém sabe. Mas se o cara, na apresentação, já se posicionar, como é que é esse mercado? Agora entendi. Seu cliente pode ser um parceiro. Ele tem as diversas mídias. Ele tem essa coisa da era digital, em que você pode ser visto e notado, mas tem que ter as estratégias. E usar muito bem os sites, as mídias, os blogs, mas deixando claro sempre qual é o benefício que ele terá. Seja claro com a sua equipe. Veja, que a gente fala das companhias. Seja claro com a sua equipe. Qualifique seus funcionários, ou seus parceiros. Você capacita o outro quando você oferece informações e treina as pessoas, tendo mais chances de sucesso. A gente discute e troca pouco com os nossos parceiros as questões fundamentais. E isso eu incluo o nosso relacionamento como captadores e produtores executivos, até com os artistas com quem nós trabalhamos. Se você não sentar com ele primeiro e falar bem, é assim que funciona, as regras são essas, vamos utilizar essas ferramentas organizacionais, assim, 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 o cara vai achar que você enfiou o projeto dele embaixo do bolso e ir embora. O desconhecimento dos artistas do nosso trabalho é quase o mesmo dos empresários em relação a conteúdo cultural. Então, tanto é que esse mercado artístico ainda denigre e desqualifica muito, muito o trabalho do produtor executivo do captador. porque acha que só está pegando dinheiro, que só está ganhando em cima, e não vê todo o trabalho técnico que é feito, porque também nós não mostramos. A gente não mostra, a gente não faz essas pessoas entenderem como é que esse negócio é feito. Você e sua equipe têm de conhecer muito bem os projetos que estão vendendo para prestar um excelente atendimento ao cliente, porque você pode agregar uma série de ações ao seu projeto, muitas vezes não discutida. Então, você tem que ser claro com a sua equipe, buscando conhecimento, qualificação, privilegiar o conhecimento e não o tempo. Não tenho tempo para isso, mas as pessoas têm que saber, têm que ser capacitadas. E você também tem que sempre aumentar a sua expertise. Tem essa brincadeira, camarão que dorme, a onda leva. Hoje nós estamos num mercado muito competitivo. Então, a gente tem, cada vez mais, que conhecer as ferramentas. A gente vê, bem, eu sou um agente, eu represento músicos. Então, o que você tem que saber? De direitos autorais e direitos conexos, você tem que buscar a informação. Tem que saber de contratos, como é que você se relaciona com o SESC, com o SESI, como é que você faz contratos de parceria, de shows. Qual é a sua função? A sua função não é ficar pondo e tirando cadeira para o cara sentar e tocar. A sua função é muito maior do que isso. Então, a gente tem que ir atrás. A produção, gente, não é o fazer cotidiano, é dar aquela força, aquele apoio para o artista. Não é isso. Isso já foi há muito tempo. Eu vejo muito uma reclamação de muitos agentes e de muitos produtores, que é aquela velha fase. Pô, eu fiz o cara, eu fiz tudo para o cara, na hora que ele apareceu na Globo, na hora que ele fez não sei o quê, ele foi para outro agente, ele é um canalha. Não, o cara não é um canalha. Você não tem as ferramentas que ele precisa no momento em que ele se tornou importante. O cara vai ter uma ascensão internacional. Você fala inglês? Você já viajou para fora? Você conhece os espaços? Você conhece contratos nacionais e internacionais? Não. Então, como é que você quer continuar trabalhando com o cara? Porque não é uma relação de amor, é uma relação de trabalho. Você está prestando o serviço para ele. Então, a gente tem que entender um pouco isso. A canastriz se tem em todos os lugares. Mas, normalmente, para um artista, uma troca de parceiro é muito mais oneroso e dolorido do que a manutenção. Já conheço o cara, o cara me conhece, sabe que eu tenho minhas loucuras, vamos tocar pau. Mas, se o cara não for qualificado, ele vai ter que fazer essa troca. Identifique os propósitos e características do projeto com as expectativas do patrocinador. Isso a gente já falou lá atrás. Demonstre com clareza seus diferenciais. Estabeleça um cronograma de pagamentos claros e pertinentes ao propósito do projeto. Então, você vai fazer o seu projeto em maio de 2014. O cara pode pagar, sim, de forma... Qual é o seu investimento da pré-produção, produção, pós-produção? Você pode compartilhar. Quanto mais você compartilhar a realidade do seu projeto com o seu patrocinador, ele pode te dar todo o dinheiro de uma vez também. Não tem problema. Mas, quanto mais você compartilhar isso, mais ele vai entender que você entende, ele vai perceber a sua idoneidade, vai perceber que você tem clareza, que você sabe dos mecanismos e que daí você está construindo credibilidade. Vamos lá. Mantenha registros rigorosos das despesas e receitas. Calcule os custos dos benefícios oferecidos nas despesas. Isso para o patrocinador. E analise os recursos de mídia livre oferecidos legalmente. Ninguém, pouca gente se utiliza. A rádio, as rádios têm uma rede de rádios, você tem de rádios educativas, de rádios públicas, você tem televisão pública, você tem a rádio do Senado, tem a rádio da não sei o quê, tem rádio da Câmara, dos vereadores. A gente não utiliza disso. Quem que pensa nisso? Quem que põe no seu projeto isso? Ninguém. Porque o dinheiro está vindo do patrocinador, está bom. Porque a gente não percebe o nosso projeto como um projeto que tem que ter sustentabilidade e difusão. Desenvolva um plano de marketing, crie temas para os seus eventos e para as suas arrecadações, crie uma psicologia de campanha, que é aquela coisa do temático ou da programação visual que traga valores e embalagem, e prepare-se para o pós-evento. Isso aqui é uma coisa que também ninguém faz. Notas de agradecimento, relatório de resultados, confirmação das presenças importantes. Quem que devolve isso para o cliente? Depois, como é que você volta nesse cliente no ano subsequente?